Bom dia pessoal, estamos saindo agora para fazer um passeio Vocês já sabem aí pelo título do vídeo para onde a gente está indo E é um dos lugares mais lindos que a gente já foi aqui A gente acha, né? Na nossa opinião E a gente está indo pela terceira vez Dessa vez a gente resolveu ir para filmar para vocês Para vocês verem como é lá É isso aí pessoal, então fiquem com a gente até o final Que é um lugar maravilhoso que esse Brasil tem Esse passeio, você pode fazer ele por agências de turismo Que você pode contratar Você pode fazer ele pelo catamarã também Você pode fazer também contratando um barqueiro Que é o nosso caso Aí o passeio fica mais completo Se você for direto na agência comprar esse passeio Ele vai passar em apenas alguns pontos do delta E o catamarã a mesma coisa E se você contratar a lancha com o barqueiro Ele faz um passeio um pouquinho mais personalizado Não é um passeio barato, né? Mas a gente economiza muito em várias coisas Justamente para a gente poder fazer esse tipo de passeio Esse tipo de turismo Que é um turismo mais de base comunitária Um tipo de turismo que a gente acaba ajudando financeiramente A comunidade que fica ali nos arredores do delta Que vive ali Um tipo de turismo que a gente acaba fazendo Então, pessoal, aqui Indo para a direita A gente vai para a Praia Pedra do Sal Que vocês viram no vídeo anterior Como a gente já está na ilha Agora vamos pegar para a esquerda Como a Playa está dizendo A ilha grande E indo direto para o Porto dos Tatus Que é de lá que nós vamos sair Para... Que é o principal posto Que sai para o passeio do delta E para todos os pescadores também E aí Deixamos o carro aqui E um dos estacionamentos da comunidade Então a gente está aqui no Porto dos Tatus Esse estacionamento aqui Ele é pago 15 reais Fica o dia inteiro A gente falou e já teve aqui uma outra vez E é totalmente seguro E aqui estamos chegando no Porto dos Tatus Bom dia, pessoal! Bom dia! E aqui como a gente mostrou também Faz parte da Rota das Emoções Delta do Parnaíba O Estácio já está ali esperando a gente O Estácio quem vai levar hoje a gente Então aqui sai Para os pescadores também Para a comunidade Não só o passeio para o delta Essa aqui é a turma que vai com a gente E aqueles barcos ali São alguns catamarãs Que fazem a... Também o passeio do delta Mas eles não fazem o passeio completo Alguns lugares Como a Revoada dos Guarás Não... Eles não... Esse barco dos maiores não fazem Bom dia, pessoal! Bom dia, meu irmão! E aí, beleza? Vem! Tranquilo? Ô, homem aí! Olá! E aí, Estácio? Tudo bem? Tranquilão? Vamos lá! Vamos lá, mais uma vez! Esse, então, é o barco A gente vai fazer o passeio hoje Com o Estácio É... Fala um oi aí, Estácio! Olá! Vamos lá, mais uma vez, estácio, tá? Para fazer o passeio do delta Para fazer o passeio tradicional Que é a turma com o mar, né? E... E até a Revoada dos Forais Que é na manhã da... Tá, gente! A mediatação aqui se chama de aníngua, né? A mediatação aqui É muito importante Do Samael estornil Ela é uma condução natural É muito boa! Tchau. Tchau. Bom pessoal, a gente chegou aqui na primeira parada do passeio, que se chama Morro Branco, e aqui nós estamos no rio Parnaíba, e esse banho aqui, esse rio é uma delícia, e aqui já tem algumas primeiras dunas que formam a paisagem do que é o Delta. Então a gente está aqui com o Estácio, tem quantos anos você já faz esse passeio do Delta, Estácio? 20 anos que ele trabalha com o barqueiro aqui, e também como guia, e trabalha com a unidade, e você estava dizendo que agora? Tem um cordão que quem toma banho no Parnaíba e o vento vai ser de vida, né? Vocês estão vendo o vento, eu não sei como é que está o som, se está bom ou se não está legal. A gente fez essa gambiarra aqui no microfone para tentar mostrar para vocês essa paisagem. então a gente está aqui no Morro Branco, que é uma das primeiras paradas que faz com esse tour de lancha. Primeiro ponto assim, chapéu, protetor solar, se possível essas camisas de manga longa, porque o sol é muito forte. E essa época do ano que venta muito, que normalmente vai de setembro até o fim do ano, esse vento engana um pouco. Então é muito fácil de queimar e você não quer estragar seu passeio logo no começo, né? O Delta do Parnaíba, ou o Delta das Américas, como também é conhecido, é o terceiro maior delta do mundo. E o rio Parnaíba se divide em cinco fosses principais que vão desaguar no Oceano Atlântico. E dentro dessa ramificação, estou descendo aqui o Morro de Areia, a Duna. Dentro dessas ramificações que nós vamos mostrar mais para frente, formamos mais de 70 ilhas, entre dunas, mangues, vegetação maravilhosa. E aí, está legal a água? Está boa a água? É o melhor banho de Parnaíba, viu? Nós já tomamos o primeiro banho do dia, e agora a gente está indo para a segunda parada. E agora a gente vai entrar nos igarapés. O igarapé aqui é um pequeno braço do rio, chamado igarapé. Esse aqui é o igarapé do Periquito, de mais ou menos uns quatro quilômetros de igarapé. Eu tenho acesso a fonte principal, que é essa aí. A outra é mais de lá, já é mais da minha. A gente entrou aqui agora em um igarapé, sem sair. para a gente conseguir ver um pouco melhor os caranguejos, Tassi. Caranguejo e peixinho, que tem quatro olhos. O peixinho e quatro olhos. É, na moda. Os peixinhos aqui, olha. A gente ficou com a vaca, a gente viu que foi muito. Foi um boqueiro. Foi um boqueiro. O que é local? Tem um jacaré aqui agora. Meu Deus! Eu também nunca vi um jacaré não. Acabou de esconder ali embaixo. Chegamos aqui agora então na fossa principal, onde o rio se encontra com o mar, do outro lado está o Maranhão e estão bem-vindos oficialmente ao Parnaíba e olha a imensidão desse lugar. O barco balança bastante agora, principalmente por causa das ondas. Bem-vindo então pessoal à Ilha dos Poudros, a segunda parada desse turco aqui na delta do Parnaíba. A gente já está no Maranhão então. Então para lá é o Piauí e bem-vindo à Ilha dos Poudros do lado do Maranhão. O pessoal aí fazendo kitesurf, como essa época do ano venta muito, o pessoal aí aproveita para praticar esse esporte. E aí Mar, tudo bem? O estácio que já ancorou o barco. E logo ali na frente está o mar. Aqui essa paisagem, na primeira vez que a gente veio, não estava assim. Tinha várias lagoas, né? Várias piscinas naturais que se formaram por causa da maré. Olha aqui, olha os gaivotes. E com essa diferenciação da maré, cada vez que você vem, é um passeio diferente, é um visual diferente. É incrível assim, né? É incrível. Ver o poder da natureza e é isso gente, a gente tem que preservar sempre para que isso se mantenha vivo, né? Para que a gente possa usufruir com responsabilidade. aqui vocês conseguem ver no vídeo, a cor mais, um pouco mais verde, né? É o mar e aqui o marrom é o rio. E aí? Pessoal, atracamos aqui agora a Casa de Caboclo, gozada restaurante para a gente conhecer, tem um mirante. A gente tá aqui no alanchonete do Casa de Caboclo e esse aqui é o pé de? Caboclo. Pé de Caboclo. E de que que é feito o pé de Caboclo? É caçanha de caju, leite condensado. Gente, é um super pé de moleque, vamos dizer assim. Eu peguei um aqui gente, é muito bom. É muito bom. Então agora vamos subir aqui no mirante. A gente estava lá na Avenida dos Poudros, lá na frente. E aqui também a gente já vê a comunidade, nós estamos agora na parte do Maranhão. E aqui nessa vista, uma enorme cajueira aqui embaixo da gente. Carnaúba, eu não sei o que que tem mais, se é cajueiro ou carnaúba. Se alguém souber aí, conta pra gente nos comentários. A gente tá vindo aqui um pouco conhecer como é que é a pousada aqui da Casa de Caboclo. Conversando ali com a funcionária diária de aproximadamente 400 reais, um pouco mais, com café da manhã. Pra quem pode, acho que é um lugar maravilhoso, hein? Esse aqui é o que a gente foi, né? Tem a do cajueira que a gente vai daqui a pouco, né? A tarde. Tem a da melancineira e tem tutoria. A gente vai percorrer só esse percurso aqui, ó. Aqui é tatuí, né? Passamos tatuí, passamos na duna. Aí entramos no Igarapé do Periquito, que é essa parte aqui, ó, estreita. E viemos até a Foice. A gente voltou, estamos aqui na Ilha Canárias. E vamos contornar ela, ó. Vamos, vamos, vamos. Então foi um povoado chamado Porto, né? Qual é o nome do povoado? Torto. Povoado Torto. Que fica bem na curva aqui, né? A gente chama de Povoado Torto. Aí daqui a gente vai fazer um percurso, vai até o Anduno, que é o Morro do Meio, né? Que é a Baía do Caju. E depois a gente vai ver os pássaros aqui. Nessas duas iluminas. Legal. Então esse é o nosso percurso. Essas são as duas foias, né? E o retorno. O retorno vai ser mais reto. A gente não vai passar aqui na Canárias, vai direto pro Cacuice. Show de bola. Eles estão dragando o rio pra poder tirar a areia do fundo. A areia sai lá atrás da casa, pros barcos poderem navegar melhor. Opa! A gente conseguiu ver agora aqui uns bugios. Não sei se dá pra ver na câmera. Olha, pode ser que dê certo, hein? Ó. Olha que lindo. Ele é bem lindo. Acho que eu nunca tinha visto um desse tamanho. A gente chegou aqui, então, em um dos locais, né, que o pessoal costuma almoçar. chama Recanto Nativo. Só que a gente não vai almoçar aqui hoje. A gente é farofeiro mesmo, gente. E é bem bacana aqui, bem bonito. O lugar aqui. Hoje tá bem tranquilo. Tudo bem? Já? Bom, aqui, pessoal, chegou o almoço dos nossos amigos, que é uma moqueca de caranguejo. Os próprios catadores aqui da comunidade, né? Com certeza. Caraiosa. Então, depois vamos pegar o cardápio e mostrar pra vocês qual que é o preço. Qual que é o valor de cada coisa, né? Exato. Tem a armadilha dos caranguejos. Ah, sim. Ali tem um... Eu não sei se pode chamar de curral também, né? Que o pessoal fala que chama. Acho que é a armadilha mesmo. E aqui, ó. A gente trouxe uns sanduíche dessa vez. Então, ou seja... É, então tem uma cervejinha aqui também. De que que é esse sanduíche aí? Peguei bem no... Aqui tem antepasto de berinjela, tomate. Tem um queijinho aí e alface. Isso. E pasta de amendoim? Pasta de amendoim. Então tá aqui o cardápio do Recanto Nativo. Não sei se tá sendo possível ver aí o valor. Esse que o pessoal pediu foi esse aqui, ó. Carne de caranguejo ao molho de coco. R$110,00. Acompanho arroz, salada farofa e feijão. Comeram três pessoas e ainda sobrou. E aqui tá alguns aperitivos que tem aqui. A sobremesa. E as bebidas. Olha o que a gente encontrou aqui. Mamãezinha. Tá que mordisca ali, ó. Patinha, olha. Tá. E mamãe limpando ele, né? Ei. A força do vento aqui. Chegamos na última parada do Delta. Esse passeio é incrível. E é essa a visão que a gente tem. Olha o medo, né? Gente, pode parecer bem bobinho isso aqui. Mas é muito bom. Vamos lá. Vamos embora. E aí depois de descer nessas dunas, você tem aqui essa praia quase particular. E numa área totalmente preservada, né? Há impacto da presença nossa aqui, com certeza. Mas há também um impacto social muito grande. E hoje em dia, né? Esse turismo de base comunitária. Principalmente no cais sérios. Acabam ajudando a preservar esse local. Não sei se dá pra ver ali na frente. A maior maré ainda tá abaixo. Os guarazos ainda estão se alimentando. Então, adora foi colらい daência. Um amante, né, né? É claro que ainda tá。 Claudio, boa parte parte. Noncio ballots por partes каких buys. Quem trouxe estáils agora. Quemも tirado parte. No mil tickets da foot mil% gatada. Tchau. 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 Estácio, brigadão. Deixa eu te falar. Você quer passar no ano pessoal, como é que eles te contratam ai? Esse.. Aoretta é 86 tá. 94. 94 74 77 77 9672 9672